Estamos de volta ao Elas e Elas. Quem quiser participar, 3, 4, 0, 6, 5 mil. Amanhã tem assim de presente para você ir de casa aqui no Elas e Elas. Então ligue, deixe o nome e de repente sai com presente amanhã daqui. Isso mesmo. E aqui nos nossos estúdios já estamos recebendo a Rosemary Soares Ananiades, que é o personal coaching, que vai falar um pouquinho sobre isso para a gente. Bom dia, Rosemary. Bom dia. Bom dia, Rosemary. Prazer em recebê-la aqui para falar sobre um assunto tão atual, que acho que está todo mundo curioso, querendo saber o que é, né? Ah, é verdade. O prazer é meu estar aqui com vocês. Explica então para a gente o que é o coaching e como isso entrou na sua vida. Bom, o coaching é um processo que visa elevar a performance de uma pessoa, grupo ou empresa. Através de metodologias, técnicas e ferramentas cientificamente comprovadas. É uma assessoria pessoal e profissional, que visa potencializar, na verdade, os níveis de resultados positivos nas diversas áreas de vida da pessoa. É muito gratificante o coaching. Na minha vida, assim, foi um divisor de águas. Assim como na vida das pessoas que eu tenho trabalhado, dos meus clientes, realmente ele faz a diferença. E como que você conheceu o coaching? Como surgiu isso para você? Olha, eu fui conversando com os amigos, né? Até então eu não conhecia, né? Um dia eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou, olha, eu fiz, né? Ela até me indicou, né? Ela falou, eu fiz o coaching, né? Eu passei pelo processo e foi muito bacana, ela me explicou. E ela não conseguiu até me explicar direito, porque é um pouco, é confuso, né? E a ideia em si eu peguei. Então aí eu pesquisei, entrei, procurei a Sociedade Brasileira de Coaching, né? Que é um órgão sério, né? Para procurar fazer e quis também introduzir isso como uma profissão, né? Porque eu vi que tinha possibilidade e eu gosto muito dessa questão de conversar, de participar, né? Então, assim, são questões que agregam, né? E a questão da contribuição, né? O coaching, ele contribui muito, é muito bacana. E onde ele atua, Rose? Geralmente ele ajuda a pessoa a se elevar, a se encontrar nas diversas áreas da vida. Mas como ele atua com o seu paciente ou cliente, não sei como é chamado. Cliente, isso, né? É uma assessoria, como eu disse, e acima de tudo uma parceria também, porque você caminha junto com o coach, né? Ele atua no autoconhecimento, tá? Ajuda o cliente a entender as suas preferências psicológicas, né? Seu estilo pessoal. Atua também na questão do planejamento pessoal, né? A estabelecer metas e objetivos claros e alcançáveis. A fazer uma autoavaliação do seu estado atual, né? Que seria o quê? Analisar cada parcela, né? Vamos fatiar aí, colocar a vida em áreas, né? Avaliar cada área da sua vida e decidir com o coach, né? O que fazer, que caminho tomar, né? E uma questão também do... como que eu posso dizer? A pessoa que deseja ampliar o seu poder de convencimento e negociação, né? A reconhecer, Angélica, seus pontos fortes e seus pontos a serem melhorados, né? E fazer também um reconhecimento junto com o cliente das oportunidades que existem aqui por esses pontos, né? Da pessoa crescer e se desenvolver e das ameaças existentes aqui também, por onde ela pode não se desenvolver partindo dessas fraquezas, né? Então, assim, é muito abrangente realmente a questão da atuação do coach, né? Tanto na área pessoal como na área profissional, né? E como nós somos, na verdade, sistema dentro de sistemas, né? Você não consegue propriamente trabalhar só um pessoal sem trabalhar o pessoal, né? Porque a pessoa está passando por um problema, ela tem que identificar aquilo, aí você tem que conversar, ela tem que saber como ela se sente em relação àquilo. Não tem jeito, né? Quando o pessoal não está bem, acaba interferindo no profissional e, consequência... Acaba, mas não conseguiu, se estende, né? Então, assim, aí você trabalha com o cliente essa questão do autoconhecimento, né? Aí ele priorizar ali alguns valores internos também, né? E fazer com que alinhe aquilo ali na sua vida, né? Alinhar o quê? Valores com objetivos, né? Saber o que que está realmente acontecendo de fato e redefinir. E existe também o personal integral com esse cliente e existe os que não são integral. Qual a diferença, assim? É aquela pessoa que fica o tempo inteiro, então, com o cliente e é o personal coach integral. Então, Angélica, na verdade, essa diferença não existe muito. Porque, assim, a questão da contratação, né? Se uma pessoa, ela te contrata porque ela precisa desenvolver alguma habilidade específica, ela vai fazer uma apresentação, aquilo é muito importante na vida dela e ela está insegura. Então, existem técnicas para a pessoa acessar aquele estado emocional que ela precisa, a confiança, a segurança. E o coach, ele pode acompanhar a pessoa até a empresa. Se ela vai participar de uma reunião, ele pode, né? Desde que ele tenha permissão para isso, ele pode, o coach pode ficar ali para observar a atuação dessa pessoa, né? Porque o coach, na verdade, ele é um bom observador. Ele está de fora, ele consegue observar. Então, aí, para depois levar isso daí para a sessão e conversar com o cliente, né? Então, realmente, pode estender. Se uma pessoa contrata um personal e ela precisa... O feedback é constante, tá? Que seja por e-mail, por telefone. Então, se ela precisa desse profissional, olha, eu vou fazer tal coisa, eu precisava... O profissional vai junto, né? O coach é praticamente um psicólogo do mundo moderno. Então, não seria um psicólogo, né? Porque o psicólogo, ele é um médico, né? O coaching, na verdade, é outra área. Embora a gente atue com a pessoa, né? Nessa questão também psicológica, mas assim, é uma PNL requintada, vamos colocar assim. Seria uma programação neurolinguística, né? Ali você tem técnicas, ferramentas para você adaptar e usar, dependendo da necessidade do cliente. Então, assim, é uma assessoria mesmo, é uma parceria. Embora mexa também, né? Mas mexa assim, no sentido que a pessoa, ela volta para ela mesmo, né? Ela revê alguns valores, revê alguns conceitos. Rosemary, quanto tempo você trabalha com isso? Há seis meses. Há seis meses. E você assim, analisando os seus clientes, a maioria procura um coach por quê? Recursos financeiros. A alavanca da maioria das pessoas é o recurso financeiro, tá? Ela quer, de alguma forma, ela está ali no emaranhado, né? Uma coisa interessante, até voltando um pouquinho para o psicólogo que você falou, né? O coach, ele nunca atua com o problema diretamente. Ele atua com o que o cliente quer no lugar, né? Então, se a pessoa está passando, você não vai mexer ali no problema, e sim com qual cenário ideal, né? O que você gostaria de ter no lugar. Então, ele parte do ponto que o cliente está hoje em direção ao que ele quer alcançar. Quando a psicologia, ela entra em termos também de funcionais e de outra área, né? Até dos reflexos aqui, do passado, que aconteceu ali. Então, aí dá para você entender um pouco que não é mesmo psicologia, né? E acaba, na psicologia também, acaba a pessoa tendo que se encontrar e dela mesma sair as respostas. Isso, mas no coach também. No coach também, mas você acaba ajudando com intervenções. Isso, isso. Mais diretas do que na... Mais diretas, estratégicas, todas de fundo científico. Então, e você trabalha realmente aqui, do ponto que está aqui em direção ao que ela quer alcançar, né? Então, se a pessoa, ela tem algum problema, você consegue identificar que ela não está indo, né? Não está se desenvolvendo. Na terceira ou quarta sessão, também você tem que, por obrigação e ética, de parar com a pessoa. Enquanto que a terapia também, o coach é um processo, né? Então, ele tem começo, meio e fim. Enquanto que a terapia, você faz uma terapia por dois, três anos. Exatamente. O coach não é dez sessões, um mínimo de quatro ou cinco, né? Bom, gente, o assunto está bom aqui e vai render, mas a gente tem que fazer um intervalo. Então, a gente vai fazer um intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos. Continua na nossa companhia. Ligue e participe, 3406-5000. De volta ao Elas e Elas, ligue e participe. Deixe seu nome que amanhã iremos sortear duas assinaturas grátis de jornal todo dia por três meses aí na porta da sua casa. Ligue e participe. Tem pergunta aí, Angélica? Tem, tem pergunta aqui da Paloma Soares, da Nova Americana. Ela quer saber se o coaching ajuda a pessoa a traçar uma estratégia para entrar na empresa dos seus sonhos, pois quer entrar em uma determinada empresa, porém não sei como, pois é um lugar que precisa de cunha. Como ela poderia, então, estar usando o coaching para ajudá-la? Tá, certo. O coaching ajuda sim, né? Mesmo porque o coaching, ele colabora com o cliente, né? Para definir os seus sonhos, encontrar as suas limitações e os auxiliar aí nessa trilhagem, né? Nesse caminho. E, então, é uma questão, o coaching, ele é extremamente estratégico, né? Então, assim, uma ferramenta muito interessante no coaching que a gente faz muito uso, ela chama Farm, que é Foco, Ação, Resultado e Manutenção, Melhoria Contínua, né? Então, o coaching, ele trabalha com foco e com objetivo claro, né? Desde que seja mensurável, alcançável, né? Então, assim, desde que ela tenha os recursos, né? Para isso, né? Para manter e dar sim para se desenvolver, para desenvolver habilidades, né? Para se traçar um caminho até esse objetivo sim. O que eu falo, né? O mérito é todo do cliente. O coaching, ele promove a transformação, o crescimento, né? Eu acredito muito também que esse, aquela, na expressão que ela usou, Cunha, eu acho que existe sim lugares que você só entra porque alguém te indica, mas o talento supera qualquer tipo. O mérito, né? O talento. De não indicação por não conhecer ninguém. Exatamente. Desde que você tenha aquele sonho, né? Você tem que começar a se desenvolver para você atingir aquilo, né? Você atrai o que você quer também, né? Então, as coisas vão acontecendo e o coach realmente, ele nessa questão, ele também é procurado. Porque às vezes só o fato dela pensar que ela só entra se tiver um apadrinhamento, entre aspas, pode estar inibindo ela de progredir. É uma limitação. É uma limitação. Pensamento positivo também ajuda a conquistar objetivos, né? Muito, muito. Pensamento positivo. A gente atrai muito o que a gente deseja, né? Então, se ela deseja, ela tem que tirar aí algumas limitações e buscar, né? Fazer pesquisas, né? Que pesquisas que podem ajudar, né? Buscar o máximo de informação externas, né? Ter escolhas, né? Se desenvolver, aonde que eu posso me desenvolver para chegar lá, né? E ter confiança, né? Que seria a fisiologia adequada, né? A pessoa falar, não, eu posso, eu mereço, né? Eu quero. Rosimera, e quando uma pessoa te procura, qual que é a primeira avaliação que você faz? O que que você... Você tem um questionário que a pessoa vai respondendo para poder traçar os objetivos? Porque às vezes a gente nem sabe o que que é, né? Sabe que está insatisfeito, mas não sabe por quê. Isso, é. Tá. Existe um exercício, sim, né? Que eu faço, não com todos, tá? Porque tem cliente que é muito assim, olha, está acontecendo isso, 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 né? E coloca, coloca tudo. Já destrincha bem. É, que consegue a entropia, aquela coisa que põe para fora, né? Então, aí você consegue analisar e descobrir e ver o que é realmente importante, o que pode realmente virar uma meta e já partir para o que vai dar certo para ele, né? Mas existe um exercício, né? Que é para a pessoa exatamente avaliar o estado atual, né? O nível de satisfação, né? E nesse exercício você avalia cada área da vida, né? E mediante essa avaliação, você, o coach com o cliente, né? Olha o cliente que decide qual é a área que ele acha que se pôr um pouco de foco, né? Vai alavancar as outras áreas. E aí é muito evidente, é um exercício muito bacana, né? Que seria, numa primeira sessão, bem-vindo esse exercício também. Então, deixa o seu contato para quem quiser participar, saber mais? Deixo sim. O meu telefone é o 81303700, né? Meu site é o www.ppcoach.com.br Lá contém também o meu contato, né? Meu celular, meu e-mail. Então tá aí esse site que tá aparecendo na telinha. Rosemary, agradeço a sua presença aqui no Elas e Elas e bacana o seu trabalho. Muito bom mesmo. Muito obrigada a vocês, tá? Pela oportunidade por estar aqui hoje com vocês. O assunto rende bastante, acho que compensa até você vir uma outra vez falar um pouco mais. Esse assunto eu falei muito abrangente, tem, dá pra se falar horas. Podemos marcar então uma outra data pra você estar voltando falando sobre isso. É um bom prazer. Obrigada, Rosi. Obrigada a vocês. E hoje ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta ao vivo às 11 horas. Uma boa tarde. Com a programação da TV todo dia. E amanhã, sexta-feira já, véspera aí de final de semana. Enfim, tá tudo certo. Essa semana tá ótima. Um beijo pra vocês.